Esta música se chama Coisas de Menino E eu fiz para o Tirulipa cantar Eu não sei cantar não, mas ele sabe Compartilha aí negado, espalha, espalha Pra música chegar no Tirulipa Ei, o teu nome é Ei? 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 É tecateresa, nada, nada e nenhuma É tecateresa, nada, nada e nenhuma É tecateresa, nada, nada e nenhuma Não pode ficar calado, você tem que escolher uma Ei, o teu nome é Ei? 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 E a mãe de um, e aqui a mãe do outro Um osso, dois osso, um rego e um poço Aqui a mãe de um, e aqui a mãe do outro E quem cuspe primeiro leva cuspe no pescoço Ei, o teu nome é Ei? 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 Tu só tá valente porque tá com pau na mão Larga este pau que tu vai ver a confusão Entrega logo o pau pra quem tá vendo a arrumação Mas que merda é essa, é pegadinha, meu irmão Ei, o teu nome é Ei? 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 Professor, abriu a mala, pegou o revólpe, tá aqui as balas O professor, abriu a mala, pegou o revólpe, tá aqui as balas Ei, o teu nome é Ei? 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 Ei, este menino embaixo de um pé de arroz O que é que ele faz? Ei, este menino embaixo de um pé de arroz O que é que ele faz? Ei, o teu nome é Ei? 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 Hashtag, canta tiro Ele só não canta se for abestado Eu, 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 eu Eu, 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 eu Eu, 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 eu